salve salve minha gente estamos aqui na roda de canário doméstico no domingo dia 18 de abril vamos aí a tonelada só top olha o rimeiro olha o rimeiro olha o mundinho aí olha o asma franca aí começando, iniciando, é novo, invocado olha o rimeiro olha o fumaça aí olha o tchão carreiro é isso aí minha gente é isso aí é isso aí é isso aí